Fala galera do YouTube, estou aqui novamente e várias pessoas aqui sabem que eu sei mexer com Photoshop, sei fazer os negócios aqui e pediram para como deixar a foto preto e branco com uma cor tipo... Vai, a foto está preto e branco, quero deixar o olho verde, ai faz daí no Photoshop, esses negócios loucos aí, então primeiramente você vai abrir o Foto Filtre, você vai ter que baixar, vai estar debaixo da descrição aí o download, na minha próxima videoaula, na minha videoaula anterior, eu vou estar ensinando também de como instalar o Foto Filtre, então você vai ter que colocar alguma imagem aqui, Deixa eu ver aqui na foto do meu irmão É... Deixa eu ver o andar, esse daqui O que você vai fazer? Você vai vir com o botão direito em cima dessa Background, vai Duplicate, ela vai duplicar a foto Na segunda, você vai clicar aqui em uma das cores que você quer Então, ou seja, você vai vir aqui na segunda, clicar na segunda, e vir aqui ó, Where Variation Aí aqui você escolhe a cor, tipo, vou escolher vermelho Aí aqui no primeiro, você clica aqui ó, nesse Grayscale, deixar a foto preta e branco Fazendo isso, você vai aumentar um pouco a foto Só você girar o scroll pra baixo, ele vai aumentando, pra cima ele abaixa Você pega a borracha e vai apagando algumas partes Você vai ver que vai ficar vermelho, certo? Então, olha o que eu vou fazer Pintar o nariz aqui, certo? Só pra mostrar pra vocês Aí você pode escolher qualquer uma cor Aí você faz o que você quiser aí ó Viu? Mas aí aqui tá zoado Aqui eu não editei, né? Certo? Mas aí você vai deixando do jeito que você quiser Que vai ficar legal, e é assim Espero que gostem, curtem, comentem, valeu!